Olá, bem-vindo ao painel Univale. Vai até o dia 13 de julho a avaliação institucional da Univale, que nesse ano tem mudanças. A avaliação está sendo feita pelo aplicativo da Univale, lá onde o aluno tem as informações e também lá no Faz Aí. Aqui no estúdio eu vou conversar com a professora Patrícia Morela, que é a coordenadora de ensino superior da Univale, sobre toda essa avaliação e sobre a importância da avaliação de uma instituição como a Univale pelos alunos. Obrigado, professora, pela sua presença. Professor, então, essas avaliações são interessantes para traçar metas até de interesse dos próprios alunos, por isso eles são importantes, a opinião deles é muito importante, né, professora? Com certeza. É muito importante. A avaliação já é uma tradição na universidade. É um programa muito bem conceituado, tradição na universidade. E precisamos ouvir o nosso aluno, o nosso professor, o que a gente pode melhorar, o que está indo bem. Passamos por um momento também de mudanças em várias áreas da universidade. Então, nada mais importante do que ouvir a nossa comunidade, do que está sendo acertado, do que precisa melhorar, em projetos de médio, longo prazo e até de curto prazo. Nesse primeiro momento, são os alunos que estão sendo ouvidos, é isso? Sim, porque o que aconteceu com o processo de avaliação? A avaliação da Univali, ela vinha num processo já desde 1994 sendo feito, com mudanças também que aconteceram, mas se percebeu que a participação de alunos, de professores, ela vinha caindo. E claro que isso se deve ao fato de que há muito tempo no ar, esse tipo de avaliação, e como toda pesquisa, ela precisaria ser repensada. Então, numa ação conjunta da Vice-Reitoria de Graduação e Desenvolvimento Institucional e a CPA, se fez uma avaliação da avaliação, onde se ouviu professores e alunos, numa pesquisa que foi feita pelo Google Forms, tivemos uma participação muito boa, tanto de aluno quanto de professor, e eles responderam o que a nossa avaliação, que estava em prática, ela precisaria mudar. E aí pontuaram coisas como o boletim de informação, que eles queriam ver resultado da avaliação, a métrica que estava sendo utilizada, o formato dela, o meio de aplicação, e tudo isso foi tabulado via a nossa CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, e um novo instrumento foi montado. Hoje, a nossa avaliação que está no ar, que entrou na semana passada, no dia 10 de junho, ela traz o quê? Ela traz um aplicativo, dentro do aplicativo que já existe, que é o Univale, Min Univale, que é o Faz aí, também surgiu de uma discussão de um grupo variado, de representantes de todas as nossas escolas, que é Faz, Avaliação Institucional, e ele traz isso que foi pontuado por alunos e professores. Então, a avaliação, ela mede infra, ela mede docentes, mas como foi para uma plataforma nova, nesse período, de 10 de junho a 13 de julho, que a gente está avaliando, só está aluno de graduação, de disciplina que a gente chama de padrão, que não são as digitais, as projetuais, as de estágio, as disciplinas, que são as normais, os padrões, que esse aluno vai estar avaliando. Ele vai estar avaliando. Para que, uma vez que o aplicativo, ele, então, seja bem aceito e tudo em funcionamento, já no próximo semestre, já entre a autoavaliação do professor, já entre a avaliação de outras disciplinas digitais, de TCC, e também infraestrutura e assim por diante. Os módulos que já estavam em funcionamento na avaliação anterior, né? Nesses módulos agora, nessa primeira avaliação, né, o que o aluno está avaliando? Ele está avaliando como a sua disciplina, como que o professor, o professor da disciplina, ele consegue ter espaço para escrever, coisa que ele não tinha na avaliação anterior, que era um pedido dele. Então, antes ele só selecionava aquilo que vinha para ele como resposta, agora ele tem um campo aberto, então ele nos traz informação sobre a disciplina em si, qual a característica principal do professor, positiva, o que aquele professor pode melhorar. Então, ele traz informações que vão nos permitir fazer ações pontuais naquele curso e na universidade. A partir desse momento, desses resultados, é que se vai, pode começar as mudanças, é isso, professora? Isso mesmo. A aplicação, a avaliação na realidade. A avaliação, que a gente chama de avaliação interna, né? Que é a avaliação institucional, nossa primeira avaliação interna, onde se ouve esse público. Quantos mais ou menos é necessário? Vocês querem atingir todos os alunos na graduação? Não, não se atinge a todos, é uma pesquisa amostral. Para a nossa primeira semana, a gente já conseguiu, chegamos hoje a 30%, para uma primeira semana de aplicação. Isso já é um indicador muito positivo. Mas a gente quer atingir ao máximo, já ultrapassamos o percentual que se atingia na pesquisa anterior. Então, já se mostrou que o aplicativo foi eficiente. Só que a gente quer atingir mais ainda, né? Porque quanto maior for, para a eficácia da pesquisa, a gente já atingiu um percentual muito positivo. Só que a gente quer que o aluno possa estar participando, que a gente possa até para entender se ficou a plataforma do jeito que ele queria. Tem um diferencial bem importante nessa pesquisa hoje, que ele vai ter boletim. Isso também não se tinha, era uma reclamação do aluno, que ele não via resultado. Ele vai ao final da pesquisa, porque ela é voluntária, e ele não se declara, ela não é nominal. Então, a gente não sabe o aluno que está respondendo. Mas ele vai receber na intranet dele, ou melhor, no aplicativo dele, né? Ele vai receber um boletim com as informações que ele prestou e comparando ao próprio curso que ele está, e a escola que ele está, e a universidade como um todo. E com isso, ele vai tendo também a divulgação desse resultado, e qualquer melhoria que a gente venha a fazer, a gente também quer fazer via esse mesmo boletim. Então, essa outra reclamação que ele tinha, de muitas vezes a pesquisa não ser socializada, nós também queremos resolver via o próprio aplicativo. Que hoje ele já usa muito, porque o aplicativo que ele usa para verificar sua nota, sua frequência, ele também vai fazer a sua avaliação. Hoje não dá para fugir disso, é um meio de comunicação muito mais eficiente, está na palma da mão, né, professora? Está na palma da mão. Foi o que a gente percebeu que eles gostariam. É interessante também, porque foi uma solução feita na própria Univale, então, nossa tecnologia da informação, nosso setor de TI, é que desenvolveu num curtíssimo prazo de tempo, porque entre aplicar a pesquisa, tabular essa pesquisa, desenvolver esse instrumento, desenvolver como seria esse aplicativo, foi um prazo muito curto. E como a gente tem as nossas soluções na própria universidade, né? Como o nosso próprio talento, nosso capital aqui social, como consegue fazer muita coisa. Então, ficou muito interessante e muito rápido também, que era outro pedido. Hoje, rapidamente, na palma da mão, ele vai responder essa pesquisa, o que antes ele precisava de um computador, podia até tentar no celular, mas ele não era preparado para aquele tamanho de tela, e levava um tempo muito maior, porque eram muitas questões. Hoje, ele tem seis perguntinhas. Isso se tornou muito mais rápido. Dessas avaliações, já de anteriores também, o que mais foi proposto, assim, para a administração da universidade, em avaliações anteriores? Vem muita orientação sobre infraestrutura, que até é algo que a gente quer tentar implantar, que ela não seja... Hoje, a gente faz a infraestrutura de dois em dois anos, já foi colocada uma ideia de fazer anual, e nós queremos tentar implantar para o semestre que vem, que ela seja pontual. Você utilizou o serviço, já avalia. Então, ele foi na Secretaria Acadêmica, utilizou um serviço, e ele recebe isso pelo aplicativo, provavelmente, que é uma intenção que está sendo trabalhada para ser aplicada, e isso é uma perspectiva nossa, ele já avalia o serviço, que ele seja no momento em que ele usa, para que venha uma resposta mais eficiente. É como se fosse um saque, por exemplo. Isso mesmo. Porque, muitas vezes, o aluno tinha que avaliar algo que ele também não tinha utilizado. Ah, eu vou avaliar tal serviço, mas eu não utilizei. Ou ele até podia botar, eu não quero responder. Mas isso dava mais um trabalho a ele, mais uma questão, e tornava o instrumento muito grande. Então, vem muito algo sobre estrutura, vem sobre o professor, algo que ele pode melhorar na sua didática, vem sobre questões com relação à divulgação do projeto pedagógico, ações que podem ser tomadas, sobre pesquisa no curso, sobre extensão, ações que podem ser desenvolvidas, sobre aproximação com o mercado de trabalho. Então, algumas ações ali que o coordenador do curso, a própria universidade, podem tomar como ações bem rápidas e que trazem um resultado bem positivo para o seu curso. Isso dá um parâmetro muito grande, né, professor? Até para o aprimoramento, né? Porque, às vezes, pensa que está fazendo certo, mas o aluno que é o cliente enxerga dessa forma, que não é assim, que não está satisfazendo a ele. Então, isso... Sim, é interessante porque depois se ouve também o professor, né? Nesse momento, vai ser momentos separados porque está vindo a autoavaliação do professor nessa outra plataforma. Mas você consegue ver a visão do professor, a visão do aluno e como que elas se cruzam, né? Então, é muito interessante. Nos dá um material bem forte aí para fazer algumas ações. Esses métodos de avaliação, eles são não só para uma instituição como a Univale, mas são importantes, assim, para a empresa, para quem está no mercado aí que precisa também ter o cliente como um aliado, né, professora? Com certeza. A gente não pode tomar nenhuma ação sem ouvir aquele que está recebendo o seu produto, né? A gente não trabalha aqui na instituição pensando em, ah, o cliente, né? Mas a gente tem o aluno sempre como muito o parceiro, né? A gente tem as metodologias ativas ali que a gente acaba colocando o aluno como o protagonista, mas é muito importante, assim, a gente não pode tomar nenhuma ação sem estar ouvindo aquele que está recebendo. E na nossa nova gestão, o projeto de São Valdez Sequinel mesmo, é que esteja tudo conectado, né? Conectar para inovar. Então, a nova avaliação vem nessa perspectiva mesmo. estar conectado, ouvir e dali tomar as medidas que são possíveis. Não tem como lançar algo sem estar ouvindo quem está recebendo aquela ação, se ele está ou não satisfeito. Essa questão de ter o aluno como parceiro é muito importante, né? Porque eu acho que dentro da academia ele já se vê assim também, né? Sim. Na participação, né? A gente está muito feliz porque o que a gente tem ouvido dos alunos, de alguns professores, é que ele está se sentindo ouvido e também as ações estão sendo tomadas. Está sendo percebida a vontade de chegar a esse nosso aluno. A universidade é muito grande, são muitos cursos, cursos com áreas muito diferentes. E essa questão multicamp também, né? Multicamp. Então, a gente tem a sede aqui, mas com camp em várias cidades. E como chegar? Então, a gente está conseguindo fazer isso. Claro que num trabalho árduo, né? Muito difícil. Mas a gente tem recebido, assim, um retorno bem positivo. Hoje, a professora, houve um planejamento bastante grande com antecedência a essa pesquisa. Saber o que perguntar ao aluno, é isso também? Sim, houve. Essa, foi feita um, tanto essa avaliação da avaliação pela CPA, como também foi criado um comitê da avaliação com representantes da CPA e com representantes de todas as nossas escolas do conhecimento, né? Nós temos seis escolas na Univale, que aí representam todos os nossos cursos, para que a gente pudesse ter perguntas na avaliação que nos desse tanto a perspectiva de trazer o olhar de cada uma dessas escolas para não ter também algo que, ah, a minha escola não foi atendida, isso aqui não cabe. Quando tem uma pergunta que faz quanto as características mais positivas de um professor ou aquilo que ele pode melhorar, justamente foram colocadas características que podem ser percebidas em toda a escola para formar o perfil do professor da Univale. Então, teve uma comissão que trabalhou aí forte com encontros semanais para poder fazer as questões, pensar na melhor forma de estatística, do método, como fazer esse método, como chegar à melhor amostra, como tabular isso, como criar o boletim. Então, foi um grupo aí que trabalhou pesado nas últimas semanas para poder chegar a essa primeira plataforma. E a própria divisão de escolas, de escolas do conhecimento, que já é uma tendência aí, também facilita bastante, né, professora? Ter essas pessoas-chave nas escolas e tudo mais. Sim, sim, facilita muito, porque nós temos em cada escola apoios pedagógicos, né, que nos dão, trabalham conosco também na vice-reitoria, nós temos os diretores que nos ajudam muito, temos os coordenadores de curso, né, e ali os NDE de cada curso, temos desse grupo representantes na CPA, na CPA temos representante dissente também, temos membros do DCE, que nos apoiaram muito também na divulgação da própria avaliação, com, nas suas mídias, nas suas redes, divulgando sobre a importância da participação, então, hoje os nossos conselhos, todos, sempre tiveram, na verdade, representantes de discentes, mas eles participaram dessas comissões na CPA, o DCE fez um trabalho bem interessante, divulgando a pesquisa, o resultado da avaliação da avaliação, e divulgando o lançamento dessa nossa avaliação, convidando os alunos a participarem, então isso também foi uma voz mais próxima desses alunos, eu acho que também o sucesso desse índice de participação, já na primeira semana, também se deve muito aos próprios alunos, e o trabalho que o DCE também fez, junto ao nosso público, ao nosso acadêmico. Tá certo, professora, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora Patrícia, a respeito dessa avaliação institucional, que é tão importante aí, para mudanças no ensino superior, né, e ouvindo os alunos aí, das necessidades, né, dando voz também aos alunos. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale, hoje eu recebo aqui no estúdio a professora Patrícia Morela, que é a coordenadora de ensino superior da Univale, A universidade lançou aí, na semana passada, a avaliação institucional, através do aplicativo Minha Univale, o FAZ aí, essa avaliação vai até o dia 13 de julho, e a universidade quer ouvir os alunos, para melhorar ainda mais, a infraestrutura da universidade, e a qualidade do ensino superior aí, a universidade que é a maior universidade, aqui de Santa Catarina, né. Então, eu estou conversando aqui com a professora Patrícia. Professora, a professora falou bastante da avaliação interna, nesse primeiro momento, né. A avaliação externa, a Univale costuma fazer também, ouvir a comunidade, ou uma avaliação através do Ministério da Educação, por exemplo? É, tem algumas coisas assim, né. A avaliação externa é algo obrigatório às instituições, onde nós passamos pela avaliação, no nosso caso, federal do MEC. Então, todos os cursos, seja para uma autorização, ou para a autorização, né, autorização ou reconhecimento, ou renovação de reconhecimento, nós passamos por essa avaliação do MEC. O que a avaliação adicional muito contribui. Então, os nossos cursos todos passam, a Univale tem ótimos resultados, nossos cursos são notas 4 e 5, nota 5 é a nota máxima, e isso, o que isso leva em consideração? É uma visita em loco, que é feita, onde essa comissão vem até aqui, a universidade, e visita os nossos cursos, avaliando tanto a estrutura docente, né, o corpo funcional, também a infraestrutura, e todo o nosso currículo, a nossa organização didática pedagógica. Temos recebido essas comissões, isso é um calendário que depende de curso por curso, e temos tido os melhores resultados. Eles também conversam com a nossa CPA, conversam com os nossos alunos, com os nossos professores, eles ficam dois dias na universidade, e tem total liberdade para criar uma agenda, e conversar com o nosso público, ouvir. Quando eles conversam com a CPA, eles tomam também ciência dos nossos resultados de avaliação institucional. E aí vem como que é o nosso trabalho de avaliação interna. Na CPA, nós temos ainda representantes da sociedade civil. Então, eu comentei há pouco que nós temos representantes discentes, mas também temos representantes da sociedade civil. Então, temos o comitê central, aqui em Itajaí, e regionais, nos outros campos. E cada campus possui uma sociedade civil, um representante. E ali seria uma das formas de nós ouvirmos também a comunidade em algo que podemos melhorar na nossa aproximação. Fora isso, temos as nossas parcerias corporativas, temos o trabalho de cada curso dentro da sua área de atuação, formando convênios, parcerias com instituições público-privada, e trazendo a comunidade para a universidade. A universidade, por ser comunitária, ela tem uma excelente inserção na comunidade, com a prestação de serviço, com todo o apoio que ela pode dar dentro da sua área de competência. Então, a sociedade civil está muito presente na universidade. Nós não temos uma avaliação, temos hoje a avaliação docente e discente. Estamos implantando também, que já tivemos uma avaliação de clima organizacional, e queremos que essa avaliação interna também tenha um perfil, que isso é algo que a Secretaria Executiva, junto com todo o RH, quer implantar uma avaliação, talvez numa plataforma como essa, mas algo que está sendo pensado por eles. E temos, então, esses representantes. Temos também conselhos, que daí também participam da sociedade civil, representam de prefeitura, onde a universidade tem campus. Então, todos os nossos conselhos, nós temos representantes. E ali é um importante fórum para que eles possam trazer sugestões e projetos em que a universidade possa ser inserida. Nessas avaliações que o MEC faz, ele leva em conta, como a professora falou, os projetos de extensão também da universidade? Sim. E a pesquisa? Tudo. É um instrumento de avaliação que o MEC estipula, que ele está publicado, que são vários indicadores que o curso deve, então, atender. Entre esses instrumentos estão as políticas institucionais, aquilo que a universidade adota como política. E dentro dessa política está a política de ensino, de extensão, de pesquisa, a política de internacionalização da universidade. Isso é muito importante, né? Muito importante. E tem que estar documentado, implantado, ou qual seria o seu cronograma de implantação. Isso é visto por curso, é visto da universidade e como que aquele curso traz para a sua vida, né? Aquilo que a universidade tem, que ele, então, aplica no seu curso. E aí as notas variam de 1 a 5. Felizmente, nossos cursos, a maior parte, são 4 e 5. É muito importante fazer essa pré-avaliação, realmente, para as pessoas que estão, assim, nos assistindo, e ver como é importante para o aprimoramento do ensino superior também, né, professora? Isso que é interessante, né? Nós temos avaliação externa, tanto essa, que é feita pelo MEC, quanto também temos o ENAD, que é uma prova que os alunos fazem, alguns cursos, né, que passam pelo ENAD, que é uma outra forma também de avaliação, que nós somos medidos. Então, o ensino superior, ele é bastante avaliado, né? Temos vários indicadores de qualidade, vamos assim chamar, em que o governo estipula para que possam ser vistos os indicadores de qualidade dos cursos. A universidade, felizmente, a Univale, ela possui excelentes indicadores em todos esses programas. Isso também faz com que essas avaliações positivas, né, possam fazer com que a pessoa que quer ingressar no ensino superior, superior e tudo, avalie também isso, né? Se é uma universidade bem avaliada, que cumpre todos os requisitos, né, para que ela, quando escolher uma universidade, possa avaliar também, né? Isso é bem interessante, né? Com certeza. Nós acreditamos, né? E aí envolve família, envolve o próprio aluno, por isso até que é importante que o aluno pesquise muito sobre a universidade que ele está ingressando, né? Por ser uma universidade, o que define ser uma universidade, né? Que é ter a pesquisa, a extensão, ser uma universidade, né? É muito... Algumas pessoas não diferenciam isso, não sabem, né? Tem o centro universitário, a faculdade, a universidade, a importância disso, de os indicadores que ela possui. Ah, escolhi tal curso. Hoje, o nosso site é todo organizado para que traga a maior informação possível sobre aquele curso. Que indicadores que ele tem? Quais são as suas notas? Nós temos o OPA, né? Todo ano, onde o aluno, ele pode vir até a universidade e conhecer melhor pelo menos quatro cursos, né? Porque são quatro horários diferentes. Logo, já está vindo o OPA para que os alunos possam se inscrever. E ali ele pode conhecer todo o curso, o perfil do nosso regresso, qual é o indicador que esse curso tem. Então, isso é muito importante para aquele aluno que vai escolher a sua carreira entender o que ele está entrando. Participação do aluno, o momento dele também ser ouvido, dele poder colocar, participar da vida acadêmica, espaços de convivência para que ele tenha. Hoje, um curso, ele não se limita ao seu dia a dia na sala de aula. Também tem que ter atividades extras e o que ele pode estar fazendo. Então, a universidade incentiva muito a participação em extensão, em os eventos que nós fazemos, trazer algo além da sala de aula para que ele possa estar vivenciando. Aprender fazendo como... Justo, toda a participação em pesquisa. Nós temos um... A nossa concepção de currículo, hoje, é currículo conectado, né? Que ele integra a pesquisa, a extensão, a intencionalização junto ao ensino. Temos, essa semana, um evento que é o Science Day, que ele está justamente levando os nossos professores da graduação para que eles possam ter conhecimento da pesquisa, dos nossos grupos de pesquisa. A universidade tem 96 grupos de pesquisa pelo último levantamento, se não houve nenhuma variação nas últimas semanas. Onde os nossos professores vão conhecer esses grupos de pesquisa, pelo menos aqueles, uma boa parte deles, né? Alguns que se inscreveram, claro que não vão estar lá os 96, mas nós vamos separar por pequenos grupos para vários eventos. Então, agora, vai um pequeno número desses 96 para a professora da graduação conhecer esses grupos e trazer isso para a graduação. Então, como é importante conectar isso, né? E mostrar como a universidade está sempre em movimento e o conhecimento girando e trazendo esse diferencial para o nosso aluno. Tá certo, professora. Muito obrigado aí pelas suas informações, pela sua presença aqui. Então, só reforçando que a pesquisa está no ar lá, no Minha Univalho, lá, a avaliação até o dia 13 de julho. É isso, né? Muito obrigada. Muito obrigada. O painel Univalho fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri